Só para aproveitar um pouco mais do conhecimento do professor, olhando para toda essa pesquisa que o professor fez para consolidar esses aprendizados, esses conceitos, qual foi talvez a coisa que ficou, o legado que ficou da construção desse livro e o que você espera de legado com esse livro, a partir daqui? Quando a gente pensa só no sistema de saúde, eu acho que a gente tem que trabalhar, basicamente, todos nós, em três modelos. O primeiro modelo da atenção primária, com os quatro atributos. O modelo de condições crônicas, porque a gente precisa pensar no autocuidado, pensar em construir diretrizes clínicas claras, usar registros eletrônicos. E a gente, coroando isso com a tripla meta, com o triple M, cuidar da população, para que as pessoas tenham a melhor experiência do cuidado, ao menor custo, porque o dinheiro não está sobrando. Então, se a gente começar a trabalhar em cima desses conceitos, que é o conceito que o setor saúde trabalha, eu acho que fica mais fácil da gente conversar a mesma linguagem do administrador hospitalar, do pessoal que está na área clínica, e aí a gente avançar. Então, eu acho que é o que o fórum faz, é integrar e não ficar cada um na bolha. Então, eu acho que um jeito de a gente furar a bolha e atuar mais nesse campo, é a gente começar a interagir mesmo com a turma dos hospitais, com os planos de saúde, com o pessoal da área diagnóstica, porque eles são interlocutores importantes e, muitas vezes, são de outra tribo e a gente não tem interlocução. Então, eu acho que essa é talvez a contribuição, que é trazer uma maior harmonia conceitual para todo mundo. Obrigado, professor. Já consigo ver, inclusive, o livro sendo citado em diversas apresentações, textos e tudo mais, porque quando você fala de uniformização do conceito, passa-se a utilizá-lo como referência. Isso é ótimo. E, Luiz, uma pergunta aqui só para... Só? Uma pergunta, considerando... Temos um material muito rico em mãos agora, a professora Ogata lançou nesse livro. Dentro do universo da saúde digital, que a gente olha daqui para frente, como que você vê, e eu lembro que tem um capítulo sobre saúde digital no livro, como que você vê essa aplicação, esse ensino sendo passado adiante, em termos de qualificação das pessoas que utilizam essas ferramentas? Porque a gente fala hoje de aplicativos de tratamento, não mais só medicamentos. Como que você vê isso, Luiz? Acho que é interessante, até para ilustrar um pouco essa questão da importância desse conteúdo, e como isso está desassociado, como é difícil a gente engajar, inclusive, as pessoas que a gente quer trazer para a saúde digital. Teve um curso de pós-graduação, de especialização da Fiocruz em Brasília. E teve ali um módulo que era para falar do SUS. A gente achava, a gente, não eles, mas apoiando também, achava que você precisa saber do SUS. Você está aqui dentro do Brasil e isso faz todo sentido. Eu acredito que você vai construir ferramenta ou vai usar. E a galera não queria. Teve uma baixa adesão, teve participação de ex-ministro falando, riquíssimo. Mas, para falar, putz, talvez tenha mais nerd ainda, a gente precisa conquistar esses nerds. Mas, para falar que, assim, a gente estava comentando com os startups, você precisa ter uma base um pouco mais abrangente se você quer fazer um produto para a saúde. Não é simplesmente algo bonitinho, uma ideia bonita que você tem. Daí a gente fala que tem muita startup que afunda. Claro que afunda. Você não estudou antes. Você teve uma boa ideia, mas você tem que estudar um pouco de base. Base de construir um produto para a saúde, por exemplo. E como você vai usar, que impacto tem esse produto seu. O impacto populacional que a gente quer dentro da sua população. Ela é restrita, ela é abrangente. Você não vai conhecer os condicionantes sociais? Vai ignorar isso? Então, assim, claro que não vai para frente mesmo. Então, é fundamental. Essa base. E a SBIS, inclusive, trabalhou num documento que são as competências para a saúde digital. olhando para essa questão multidisciplinar. Eu, engenheiro, o Monte, nosso presidente hoje é médico, tivemos presidente enfermeiro. Ou seja, é isso. E dentro dessas competências, a gente tem esse olhar também, que é um olhar básico, um olhar estrutural. E é muito único, porque a gente fala, o nosso modelo, você vai olhar o modelo americano, é diferente do brasileiro. Até o modelo inglês é diferente do modelo brasileiro. Então, a gente tem aqui uma riqueza de modelo de saúde que é sensacional. E que, muitas vezes, como a gente vê, diversas iniciativas internacionais que vêm para o Brasil, e não vão para frente. Em termos de software, já tivemos aqui vários softwares imensos internacionais que aportaram aqui, não ficaram. Porque não tinha o módulo de faturamento, que é muito brasileiro. A Mil, United Health, um monstro mundial. Por que está indo embora? E daí vai falar que a gente não tem consumidor aqui? Temos gente para caramba para consumir saúde. Mas o jeito que a gente faz é muito nosso. Então, acho que, por isso que a gente tem que ser exportador disso. E hoje, quando o NHS agora olha um pouco o sistema inglês, falando, puxa, só o sistema público aqui não está dando conta. Então, a gente tem um público e uma saúde suplementar aqui. Só que, ou seja, a gente tem um monte de dificuldades também aqui, não é, professor? E até seria uma pergunta, olhando para isso, professor, como você vê essas iniciativas de saúde digital sem ter este olhar? E o que falta para essas iniciativas de saúde digital? E tem várias, mas o que falta na sua visão? Essa é a mania do Mark, de chamar de professor. Mas é contagioso esse negócio, viu, Mark? Então, saúde digital hoje não é uma opção para a gente, é uma necessidade. Então, cada vez mais, a gente vai ter que ter a literacia e saúde digital. A gente vai ter que aprender as bases de todo mundo. Se você faz advogado, se você é advogado, trabalha na saúde, a gente tem que entender as bases para a gente poder transitar. Porque é irreversível, não é? É irreversível. Então, eu acho que, para começar a caminhar, eu acho que a gente precisa conhecer os conceitos. E aí, eu acho que a gente tem que se aprofundar. Por exemplo, inteligência artificial hoje também não é mais uma opção para a gente conhecer. É uma necessidade, porque ele é pervasivo, ele permeia tudo. Então, eu acho que a gente vai ter que... Os tratados de saúde populacional, os mais antigos não tinham capítulo de saúde digital. Agora, ele é um dos... Metade do livro é saúde digital. Então, eu acho que é superimportante todos nós conhecermos. Ah, é o seguinte. Esse livro, então, a gente vai dar... Ele vai estar... Ele é vendido na livraria, não é? Então, sem pau. Ateneu e Careira. Então, assim, é por isso que a gente trouxe... Fui esquecendo de trazer o livro para vocês aqui. Professor, muito obrigado, Luiz. Muito obrigado. Acho que não temos mais perguntas do grupo. Queria agradecer. Está todo mundo ansioso para já pegar o livro e sair lendo, né? Eu também. Então, queria agradecer aos dois. Parabéns pelo fórum. Até logo. Parabéns pelo fórum. !